O Bloco Europeu prepara um plano de ação para conter os preços da energia. Em um discurso em Bled, Eslovênia, a líder da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que a União Europeia prepara uma intervenção de emergência e uma reforma estrutural do mercado de eletricidade em um cenário de preocupação generalizada. Segundo ela, o aumento dos preços da eletricidade expõe as limitações do atual desenho de mercado, que foi pensado para diferentes circunstâncias. Quase simultaneamente, durante uma coletiva de imprensa em Praga, o chefe do governo alemão, Olaf Scholz, falou a favor de uma ação rápida para retomar o mercado de eletricidade. De acordo com Scholz, há entre os países do Bloco Europeu um acordo completo sobre essa urgência de tomar medidas. Os ministros da União Europeia terão uma reunião de emergência em 9 de setembro. A primeira-ministra da França, Elisabeth Borne, alertou os empresários nesta segunda-feira sobre os riscos do racionamento de energia neste inverno boreal e pediu que reduzam o consumo. Na última sexta-feira, a Alemanha e a França registraram preços recordes de eletricidade.